Esses chefes não hesitaram em incluir pães de avelã, rãs ou muita manteiga entre os ingredientes do sanduíche tradicionalmente associado aos Estados Unidos. Mas esta competição acontece na França no momento em que a venda de hambúrgueres ultrapassou pela primeira vez na história a clássica baguete de presunto. É verdade que na cabeça das pessoas o hambúrguer é americano, mas acho muito bom contar a história de uma região ou cultura através de um produto popular como o hambúrguer. Em 2017, os hambúrgueres estavam no cardápio de 85% dos restaurantes da França e 1,5 bilhão de unidades foram vendidas, segundo um estudo privado. Apenas 30% foram vendidos em lojas de fast food. O restante foi consumido em restaurantes. A notícia é especialmente irrelevante em um país que se orgulha de sua cultura culinária e tem resistido ao sucesso mundial do hambúrguer por anos. Agora, o prato já se tornou de casa. Frequentemente, os hambúrgueres são servidos com os famosos queijos locais ou com um bom vinho francês.